Alô meu povo, Caleb Ferreira aqui, tamo começando mais um vídeo e a parada hoje é o seguinte, olha só Muita gente tá me chamando direto e falando assim, Caleb, quero fazer vendas agora com tráfego pago, tá? Quero fazer vendas com tráfego pago, já tenho uma graninha pra investir, porém eu não sei onde começar Se é no Facebook, se é no Google, o que é que eu faço? Me ajuda, me ajuda E aí eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você que quer começar a ganhar dinheiro com tráfego pago Quero começar a fazer vendas com tráfego pago, é uma ótima estratégia se você já tem um dinheiro aí pra poder investir, beleza? A minha primeira venda eu fiz com tráfego pago, então tamo junto, é nóis E roda a vinheta e o editor pra nós poder ir pra estratégia Sapeco por raio nesse negócio Tamo aqui e a parada é o seguinte, nesse vídeo aqui nós vamos abordar a plataforma do Google Ads, tá? Ah, Caleb, mas por que não o Facebook Ads? Pode ficar tranquilo que tu vai entender, mas se você quiser o Facebook Ads Já tem um vídeo aqui no canal falando minha estratégia de tráfego pago com o Facebook Ads Beleza? Só você assistir lá Tamo junto? Vamos lá! Google Ads Mas antes de irmos pra nossa estratégia, vamos lá, né? Aquela lei universal dos youtubers, né? Então, seguinte, se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho de notificação Deixa o like Deixa o comentário aí também, tá? Pode me xingar, pode me bater aí Tá de boa, tá tranquilo Depois nós vamos tomar uma cerveja junto E tamo junto, tranquilo? Então vamos lá Beleza E como que funciona essa estratégia do Google Ads, Caleb? Olha só Como você quer o objetivo de vendas Nós vamos usar aqui Nada mais, nada menos do que a rede de pesquisa, tá? Rede Tá Vamos usar a rede de pesquisa Pra poder fazer essas proezas aí Que são as vendas que você tanto quer, tá? E Caleb, como que funciona essa rede de pesquisa? Vamos lá Por exemplo Tem aqui o Google, tá? Vou desenhá-lo aqui Pra ficar melhor Tá aqui uma rede de busca Tem a lupinha aqui bonitinha E tem aqui escrito aqui em cima Aqui, ó Bem grande Assim, ó Google, tá? A rede de pesquisa nada mais é do que O que as pessoas pesquisam aqui Certo? Beleza, Caleb Como que funciona esse treino? Por exemplo Vamos lá Um curso muito conhecido aqui no mercado de desenho Que é o método fanart, tá? O método fanart Certo? O objetivo da campanha de rede de pesquisa É fazer com que Quando as pessoas pesquisam sobre um determinado produto Por exemplo O método fanart Vamos escrever aqui Fanart Aqui Fanart O seu anúncio Com o seu link de afiliado Apareça aqui, ó Entre Os Quatro Primeiros Tá? Normalmente É basicamente isso aqui que acontece Você pode pegar o seu celular aí Ou o seu computador E fazer uma pesquisa aí Sobre o curso método fanart, tá? Com certeza vai aparecer de dois a quatro anúncios Isso é padrão no Google, tá? Os primeiros três Os primeiros quatro resultados São anúncios, tá? Estourando, estourando Vem cinco resultados em anúncio, tá? Mas normalmente São os primeiros três Ou os primeiros quatro, certo? Então o objetivo do anúncio de rede de pesquisa É fazer com que o seu anúncio apareça aqui Entre esses daqui, ó Beleza? Entre esses daqui E a pessoa clicando aqui e comprando Você ganha grana, tá? E por que que isso daqui funciona tanto? Porque é simples Olha só Você concorda comigo Que se a pessoa vai lá no Google E pesquisa o nome do produto Ela já não tá com potencial de compra enorme Ela já não tá uma pessoa quentíssima Que já quer comprar o produto Então É justamente por isso Que nós estamos fazendo Um anúncio por rede de pesquisa Na verdade é daqui pra lá Rede de pesquisa, tá? É justamente por isso Porque aí Ela pesquisando o nome do produto Encontrando o seu anúncio aqui Posicionado E clicando nele E comprando Você ganha comissão Mas existe técnicas e estratégias Pra você usar aqui nos seus anúncios Pra que ele fique mais chamativo E tudo mais Pra o seu anúncio se destacar Entre os concorrentes E receber mais cliques E tudo mais Certo? Vamos fazer o seguinte Eu tenho uma playlist de vídeo Aqui no canal Que ensina tudo isso daqui, ó Que te ensina a criar campanha do zero A segmentar Orçamento E tudo mais Eu tenho uma playlist aqui no canal Beleza? Eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo Pra você acessar Ele te ensina do zero A fazer tudo isso daqui Certo? Então é isso daí O vídeo de hoje, tá? Se eu te ajudar de alguma forma Deixe seu like Beleza? Se inscreva no canal Pra você não perder o próximo conteúdo Porque é só conteúdo brabo E é isso daí Tamo junto É nóis Terminou o vídeo Forte abraço É nóis Foi!